Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Atlântico de Erestim vence paranaenses do Humo Arama e assume a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. Uma entrevista com o Diego Puntel, diretor do basquete do União Corinthians de Santa Cruz do Sul. O clube se prepara para a próxima temporada da Liga Nacional, que começa em outubro. Ainda no tênis, o gaúcho Marcelo de Moliner deu adeus à chave de duplas do torneio de Stuttgart na Alemanha. Bom dia, muito bem. TVA Esportes no ar desta quinta-feira, começando aí nas quadras da Liga Nacional de Futsal. Jogando em Erestim, o Atlântico venceu o Humo Arama e retomou a vice-liderança da competição. Na noite desta quarta-feira, o Galo bateu o time paranaense por 5 a 2 e chegou aos 26 pontos na tabela de classificação da primeira fase. O time da casa iniciou o jogo pressionando o Humo Arama. Logo aos cinco minutos, Rick abriu o placar. Ricardinho empatou o confronto logo em seguida. Depois disso, só deu o Atlântico. Neguinho chutou de fora e confirmou 2 a 1. O terceiro gol veio ainda na primeira etapa, com Grilo cobrando tiro livre. Na etapa final, outro tiro livre e novamente Grilo cobrou para fazer 4 a 1. João Paulo aproveitou o goleiro linha e fez 5 a 1. O Humo Arama ainda descontou através de Biel. A equipe faz uma pequena pausa na Liga Nacional para disputar dois jogos pelo Gauchão. No sábado, diante do Passo Fundo, e depois na quarta, dia 21, contra o Lagoa, às 7 da noite. As partidas vão ser disputadas em Erechim. Bom, agora a gente sai das quadras de futsal para as quadras de basquete. Agora, aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Diego Puntel, diretor de basquete da União Corinthians, de Santa Cruz. E o clube está correndo contra o tempo para se preparar para essa próxima temporada da Liga Nacional, que começa em outubro. Bom dia, Diego. Muito obrigado por nos atender mais uma vez no TVA Esportes. E eu queria que você explicasse a situação atual dessa temporada aí, a próxima que está por vir. Existe a possibilidade ou não? Como é que está essa organização? Existe uma questão em relação à questão de patrocínio? Eu queria que você explicasse aqui para a gente o que está acontecendo com a União Corinthians neste momento. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, novamente. Estamos numa fase que é uma fase muito importante, uma fase também que é muito difícil, que é a parte da captação de recursos para garantir a equipe na próxima temporada. É um processo que, na verdade, ele não tem um período, porque a gente segue a temporada inteira buscando oportunidades, buscando parceiros, mas agora é o momento de confirmar novamente a participação. E isso é possível somente com novos patrocinadores, com os atuais patrocinadores, garantindo o recurso para a apresentação da documentação necessária para a Liga Nacional, confirmando, assim, a nossa participação. Muito bem. O futuro da participação, ele está ameaçado dessa próxima temporada ou não? Ainda se está nesse processo ou não existe esse, vamos dizer assim, esse medo, vamos dizer, de não participar da próxima temporada do NBB? O medo, ele existe, até porque é algo que a gente está buscando e a gente pensa também sempre na questão de fazer realizar a participação da melhor forma possível, com estrutura, e para isso precisa de recursos. Nós já temos, alguns patrocinadores já sinalizaram a renovação dos contratos que estamos na temporada passada, porém, ainda falta recursos. Nós temos ainda, alguns dias, é o início do mês de julho agora, para confirmar 100% da participação. Nós estabelecemos no dia 25 de junho agora o nosso limite, porque tem toda a parte de trâmite, de contratos, que tem que ser tratada para esse envio para a Liga Nacional. O risco, ele existe e não é um risco pequeno. Muito bem. Bom, sobre essa questão, em virtude justamente de se preparar, que é o que justamente, como tu falaste, os patrocínios são importantes para se participar da competição da Liga do NBB. A preparação, a busca de reforços, isso interfere com certeza, ou isso independe de uma questão da outra? Como é que está essa questão do próprio do União Corinthians na busca de reforços para a próxima temporada? Isso fica suspenso nesse período ou não? Isso, na verdade, sempre vocês estão nessa busca, visualizando os jogadores na busca de reforços. Como é que funciona nesse sentido para vocês? Infelizmente, a gente acaba saindo atrás das outras equipes. Nós já tivemos atletas que estavam com nós na temporada passada, que foram destaque, como é o caso do Augusto, e já fechou com uma outra equipe, porque a gente não tem como dar a garantia de participação. E o mercado, ele é um mercado muito rápido, então as melhores opções do mercado, nesse momento, acabam já fazendo negócio, porque não tem a certeza da participação ou não. Então, a gente acaba ficando um pouco atrás já nesse processo também de contratação, porque não existe a garantia 100% da participação. Muito bem. Bom, a data limite, tu te falaste em julho, então a data limite é a confirmação para a participação da próxima temporada do NBB, ou isso se estende? Porque a temporada começaria em outubro, é isso? Não, a Liga Nacional, ela impõe algumas datas, que são a principal, que é a comprovação da viabilidade financeira. Nós temos que enviar para a Liga Nacional uma comprovação com os contratos já firmados, aonde garante um recurso para que a equipe possa estar participando da competição. E isso é agora, no início de julho. Nós acabeçamos uma data, como eu falei, no final do mês agora, de junho, que tem toda a questão dos trâmites legais de contratos para serem assinados e tem empresas de fora também. Então, a gente trabalha com um pouco mais de tempo, mas a Liga Nacional é no início do mês de julho. Muito bem. Bom, a gente falando justamente sobre a questão de reforços e as categorias de base são também um reforço para todos os times de basquete no Brasil, inclusive a União Corinthians. E amanhã a União Corinthians está estreando na Liga, na LDB. Como é que está essa estreia, a expectativa? Quantos atletas vão participar dessa LDB que acontece em Caxias? E eu queria que tu falasse justamente dessa preparação. Como é que está a preparação para a estreia da LDB? Sim, as categorias de base, na verdade, sempre foi o nosso pilar do clube, trabalhar a formação de atletas, tanto nos projetos sociais, quanto na formação de atletas para competições. Nós acabamos de finalizar uma competição agora que foi em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, com a equipe sub-17. E agora já iniciamos também essa competição, que é a Liga Nacional de Desenvolvimento, que é uma das principais competições nacional. com atletas até 22 anos. Nós, para essa competição, vamos trabalhar com atletas locais, com atletas que estão sendo formados dentro do clube. É uma competição muito forte. Podemos pegar hoje a base de alguns clubes que jogam o NBB. Praticamente a base do clube são desses atletas que jogam a Liga Nacional de Desenvolvimento. E nós estamos tentando trabalhar nisso. Claro que é um trabalho a longo prazo para formar esses atletas, para que possam também estar integrando cada vez mais a equipe adulta. Bacana. No comando é o Carlos Catarelli. É isso que vai estar com vocês? Isso. Isso. Nessa competição, nessa competição quem vai estar no comando é o Carlos Catarelli, o Gaú Lucho, e o Leandro Bubo, um auxiliar técnico. Bacana. Bom, quantos atletas estão participando nesse momento que vão participar a partir da manhã? Tem aproximadamente... O nosso grupo é formado por 16 atletas que vão disputar, mas, se eu não me engano, são 16 equipes hoje que disputam a competição, então isso envolve quase 200 atletas em toda a competição. Claro. A importância justamente de dar a oportunidade para essa garotada participar, por exemplo, de uma competição como essa, de nível nacional, é justamente a formação da base, mas essa oportunidade, vamos dizer assim, é única, justamente também. Isso é importantíssimo. Com certeza. É onde a gente pode também verificar os destaques, mas, principalmente, de estar possibilitando essa questão da viagem, essa convivência, numa competição de alto nível, alto rendimento. Muito bem. Diogo Pontel, diretor do basquete da União Corinthians, nós agradecemos a tua gentileza nos atender aqui mais uma vez e torcendo para que essas questões em relação à próxima temporada sejam resolvidas e também torcendo para a União Corinthians permanecer sempre na elite do basquete nacional. Um grande abraço, obrigado, boa sorte. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer poder participar do programa. Fiquei à disposição. Um abraço. Valeu, um abração. Bom, agora a gente vai falar de automobilismo aqui no TVA Esportes, mais precisamente do karting. No último domingo, foi disputado o Campeonato Gaúcho de Kart Indoor e Luiz Sena Júnior, o Seninha, não deu chance para ninguém. O piloto de Caxias do Sul, que acumula títulos em várias categorias do automobilismo gaúcho e brasileiro, venceu as duas classes em disputa, a Master e a Graduados. Realizado no Piquet Kart, em Porto Alegre, o Gaúcho de Kart em pista coberta reuniu 22 kartistas nas duas categorias. Na pista, três baterias definiram os novos campeões gaúchos, com Seninha a ficar com a taça em ambas. Na Master, completaram o pódio, Pedro Henrique Santos e Laerton Souza Júnior. Já na Graduados, Laerton Souza Júnior ficou na segunda colocação com Jean Piccolotto no terceiro lugar. A cidade de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, recebe no próximo final de semana a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross. A prova de abertura vai reunir os melhores pilotos do país, entre os mais de 200 competidores de diversas categorias. A segunda etapa do gaúcho da modalidade também vai ser realizada no município. Durante o sábado, a pista do Parque Municipal de Rodeios ficará destinada aos treinos livres e cronometrados. No domingo, a partir das nove da manhã, começam as corridas oficiais. O Velocross é uma modalidade do motociclismo que utiliza motocicletas de trial, off-road ou de cross-country, enduro de regularidade e motocross. Sem obstáculos como saltos, mesas, costelas e outros, o que conta pontos é o ganho de potência, a aceleração e velocidade. A próxima etapa do Nacional está marcada para o mês de julho no Mato Grosso do Sul. No tênis gaúcho, o Marcelo de Moliner deu adeus à chave de duplas do torneio de Stuttgart na Alemanha. Na manhã desta quinta-feira, no horário brasileiro, o tenista caxiense e o seu companheiro, o alemão Andreas Mies, perderam de virada para os croatas Nikola Mektic e Matipavich em duelo das quartas de final da competição. Dois sets a um foi o resultado, parciais de 6-4, 4-6 e 10-7 no chamado Super Tie Break. Após uma hora e 27 minutos de jogo, natural de Caxias do Sul na Serra Gaúcha, Marcelo de Moliner tem 34 anos. No último ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, ele aparece na posição 69 entre os duplistas. Com a derrota de Marcelo de Moliner, o Rio Grande do Sul fica sem representantes na grama de Stuttgart. O porto-alegrense Rafael Matos, que é o número 1 do país nas duplas, caiu logo na primeira rodada do torneio, que distribui mais de 700 mil euros em prêmios. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.